Ora boas pessoal, sejam bem vindos a mais um vídeo aqui no canal, meu nome é Tuga Davos e nós estamos a jogar Steelcraft Vanilla Bem, estamos a jogar Minecraft Vanilla no servidor de Steelcraft Vanilla Mas antes de vos dizer o que é que vamos fazer hoje, vamos primeiro a nossa entrada Bem pessoal, hoje estamos de volta à base, temos aí uns presentezinhos para nós, já vamos ver Mas antes de vermos os presentes, vamos colocar a nossa GoPro Minecraft Blue Edition E vamos ligá-la, muito melhor, sei que as opções, ah, fantástico Eu adoro estas GoPro aqui do Minecraft, são fantásticos Prenda, boas Tuga, apanhei-te mais, apanhei-te, 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 não apanhaste não Apanhei-te mais uma vaca para a tua farm, Mr. Bombazdick Olá, boa fantástica, olá Já temos duas vacas, já devemos começar a fazer breeding Mas não é só para isto, apanhei-te mais um perquinho, Mr. Bombazdick Obrigado Bombazdick Presentes Bombazdick E não é só pessoal, tens aí outro presente para nós Como vocês viram, ainda não fiz grande coisa Desde o último episódio aqui na Basdick Vamos trabalhar na nossa casa, nossa home sweet home Antes de mostrar para aqueles vocês que vêm em meio de Greg Espero que percebam Não te vires, pá, está quieto Existão Pessoal, eu adoro Existão Adoro Mindcrack E adoro Existão É de se calhar De longe um dos meus favoritos No Mindcrack No Windows de Minecraft O gajo também faz Umas séries de mapas Vex fantásticos que eu também quero fazer Visto que gostas tanto de Mindcrack É verdade, aqui está um presentinho É apenas uma brincadeira Espero que gostes O Pereira, claro que gosto Adorei Vamos ter que arranjar um sítio para o Pereira Para o Pereira Sítio para o Pereira Sítio para o Pereira Tem que arranjar um sítio para o... Para o Existão A intro dele com a prank que ele fez ao BWL Na última season do Mindcrack Do Mindcrack Foi fenomenal Mesmo Fenomenal Foi durante uma season Quase inteira Ninguém sabia Quem é que estava a prankar Quem é que estava a prankar o vídeo a balão Havia acusações de Traz para a frente Para a frente Para trás Iniciou-se uma guerra Entre Canadians E Americanos Não Era a Team Não Era a Team Europa E a Team Canadá E acho que era a Team Europa Contra a Team Canadá Ou seja O Biff O Vintage Biff Juntamente com o Whitton São os dois canadianos E mais alguém O Edleton Também é canadiano Acho eu E todos os outros Depois no final O BWL descobriu que finalmente era o Existão Porque o Existão finalmente Deu à costa e disse-lhe que foi fantástico Foi fenomenal Aliás O áudio do dia em que o POO descobriu a prank Faz parte de uma das intros que o Existão tem Muito ótimo Bem Mas vamos voltar aqui a nossa base Temos aqui um pontidinho Hoje vamos trabalhar no teto E vamos trabalhar nas paredes Temos aqui o nosso Diamond Hole Ninguém tem um Diamond Hole Só o Tuga Só o Tuga Que tem um Diamond Hole Pessoal Nome para o nosso Diamond Hole especial Para a gente usar aqui na nossa fala Ok? Aí nos comentários Digam qual é o nome que querem que eu dê Ao nosso Diamond Hole Porque ninguém tem um Diamond Hole Ninguém tem uma Enxada de Diamante Ninguém faz uma coisa dessas Por isso cá esperei dos vossos comentários Cá esperei que me digam O que é que eu Qual é o nome que querem no Qual é o nome que querem no Qual é o nome que querem no nosso Na nossa Enxada Entretanto tenho aqui Isto não é tudo são boas notícias Também temos mais notícias Temos bem da presentes Mas temos mais notícias Eu vou-vos mostrar Vou-vos mostrar Vamos aqui Oh, 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 oh Oh, oh Oh, oh Claro, agora está aqui um Zombie E a gente vai já matar este Zombie Vais mudar a porta com o Flash 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 Eu estou lixado com isto Ah 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 Qual é a porta tem aqui o Sai Ah Tem aqui o vidro E este Corner aqui E agora se vamos lá dentro Não sei se vocês se lembram No último episódio já tínhamos inclusive Um Farmer Ah E agora temos o que? Um Flash Manada Ah Manada Ah Aquilo que eu estou desconfiado que aconteceu É Eles às vezes fazem glitch neste Nestes Nestes Buracos Nestes cordas Nestes Cantos Por assim dizer Ok? E como os Zombies às vezes tiram Pode ser naquele Pode ter sido naquele canto Pode ter sido neste Não sei qual das coisas Eles empurram-se E depois fazem Fazem glitch E E os Zombies tiram as portas Estão convencido que Estão convencido que Estava aqui um Um Filho da mãe deste Com glitch aqui Foi apanhado por um Zombie E deu-me cabo dos outros Dos outros Villagers Todos Whatever Time goes by Ah Tudo passa Não é? Tudo passa Em relação às nossas paredes Vou-vos mostrar Tenho ali uma Uma ideia mais ou menos Ah A gente não vai só fazer as paredes E o E o teto Vamos dizer mais qualquer coisa Ah Mas já não vamos Ah Eu estou a pensar a seguir Tenho a desenhar este padrão E entretanto Acho que vou seguir com este Padrão assim Mais ou menos Ok Ah Com a paredes Estou no meio Um teto mais Mais claro Agora Ainda vou ver Como é que Vou fazer isto A partir daqui Não é? Mas vamos ter que ver Mas as paredes vão ser todas Acho que não Como já vos tinha dito Vamos colocar estes pilares De Dark Hawk Woda Ok Vamos Vamos Acabar de colocar aí Os nossos Excessos E se calhar Devíamos começar a identificar Os nossos Os nossos Os nossos olhos E ver o que é que está Ali onde Também Isso também convinha Também convinha fazer Vamos sem que elas já serem de posição Que elas já serem de posição Vou querer acabar As barracas Não Não deve demorar muito Porque o problema é que a barraca vai passar em cima do beacon Se calhar temos que mudar o beacon também Acabar as barracas E fazer aqui As barracas vêm para aqui Depois as barracas vêm para aqui Nós vamos ficar aqui com um espacito livre mais ou menos aqui assim Vou fazer aquelas... Oi Vou fazer uma daquelas cenas das galinhas De... De... Para queimar... Aqui... Aqui... Para queimar galinhas Para passar galinhas Para podermos comer E galinhas para ficarem tipo cruas Para podermos... Depois trocar com os villagers no futuro... Bem... Pessoal... Mas... Já mostras o que é que vamos fazer... Vou reunir aí as minhas ferramentas... Começar a trabalhar... Começar a trabalhar... Para depois irmos para quê? Para o nosso fantástico e já famoso... Papapap Progress Update... Por isso até já... Papapap Progress Update... Pessoal... Eu tomei uma decisão... Executiva... De... Terminar os stands dos villagers... Aqui... Ok... Eu acho que não vale a pena encender a tela ao fundo... É um Creeper... I saw you bitch... Onde é cá? Onde é cá? Onde é cá? De errosos... E coisa de jovem... Deixa eu terminar isto... Ahm... Eu tomei nada... Eu tomei einmal nada do que te tu Ojib arena... Ahm... A entrada... Aagreira tá feia... Bate aqui este... Mas depois não bate com aquele... Tô a pensar por aqui os cystos... Os baúros do lado de dentro... A... Ahm... Os stands estão pra trás... Mas depois temos que fechar aqui, temos que terminar, mas não sei, estou com muito mais dúvidas em relação a isso, não é, whatever, passando à frente, outra dúvida, outra dúvida em relação ao TED, já tenho uma parte do TED feita, isto está a ser difícil, no caso de uma hora para conseguir acertar com isto, como bem-aventado até aqui ao fundo, eu acho que está engraçado, está fixe, ok, está bem conseguido ser aqui, mas agora nós vamos ter que fazer aqui, porque ele não bate certo com aquele, não vai bater certo com este, vamos ver, o espelete ali, ah, eu sabia que andavas aí, eu vou ter que rober a cidade com estas situações, porque senão depois vamos começar a mexer mobs em cima do coiso, ah, 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 se calhar não, porque não vai ter a luz, não vai dar para eles, não sei, ah, este não bate com este, não bate a ponta com a partigota, por isso, eu estou a pensar, fazer este aqui mais um até aqui, do outro lado igual, fazer até aqui só, depois fazer qualquer coisa no meio, se calhar a bater com este e tentar arranjar aqui uma maneira de fazer uma separação entre estes dois, tanto deste lado como do outro lado e fazer seguir este lado até lá ao fundo, e é capaz de ficar fixe, é capaz de ficar louco, não sei, acho que sim, mas agora estou numa de fazermos as galinhas, agora ao onde, onde é que vamos fazer as galinhas, onde é que vamos fazer as galinhas, aqui ao lado, pois vamos aqui ao lado, ainda não sabemos porque ainda não fiz aqui o caminho, tanta coisa para resolver, eu acho que vou fazer mesmo aqui, tipo, fazer as galinhas mesmo aqui, por isso bora ver o que é que a gente tem para ir, o que é que a gente precisa, eu espero bem que eu tenha para ir dispensers e coisas de jane, eu acho que a gente não precisa de dispensers, olha, hoppers, precisamos, chest, sim, headstone, of course, o que mais é que está aqui a gente vai precisar, furnace, não precisamos, vamos precisar aqui de uns slabs, precisar de um glass, próximo, companheiros, mostre-se de um todos bem organizados, eu acho que o lever não vai ser preciso, mas o slabs também não, agora não vou precisar de slabs, aquela móvel a tocar, fantástico, bem pessoal, bora lá, terceira tentativa, é verdade, quando estávamos ali a recolher das redstone, ligaram para o telemóvel, depois desapareceu aí um zumbi, até está aqui o buraco, mas depois fez de spawn, quando eu fui ali ao lado, desapareceu, por isso tem sido uma série de interrupções, mas vamos lá, isto é o chest, é o ponto principal, nós neste chest vamos querer um hopper atrás, ok, vamos querer um slab em cima, estou a fazer isto, estou a pensar nas coisas ao mesmo tempo, aqui é onde as galinhas vão ficar coisas e tal, pequeninas, por isso nós vamos querer pôr aqui um dispenser, virado aqui para o slab, onde é que é o dispenser? dispenser, está aqui, dispenser, pél, ok, dispenser, tirar daqui este bloco, vamos pôr aqui tal, tal, eu agora estou com o comichão do nariz, e pronto, a comichão do nariz já passou, acho eu, não, não passou, me interessa, o que é que a gente vai querer, isto é o dispenser, ou seja, quando o dispenser tiver alguma coisa, lá dentro, vai fazer disparar o comparator, que vai estender o sinal para este repeater, que vai trocar para este repeater, ok, oi, não, normal, e nós vamos ter aqui um bloco aqui, ok, agora vamos pôr aqui o redstone, comparator, repita, repete o sinal, vem, faz um clock, e dispara o dispenser, mas eu não sei se quer o dispenser assim, não sei se quer isto assim, propriamente dito, agora aqui em cima, vamos pôr os opers, vamos pôr aqui uns opers, eu vou fazer só, consegues? dois, dois, três, vou fazer três por três, deve ser suficiente, deve ser suficiente, pessoal, redstone aqui em câmera, não é para todos, pois, exatamente, eu não vou querer este redstone aqui, eu vou ter que alterar isto aí, vou ter que pôr aí um repeater, de uma maneira qualquer, não sei bem como, a gente já lá vem, tal, tal, ok, ou seja, nós vamos querer, nós vamos querer que o sinal, venha, 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 pode vir aqui deste lado, certo, eu não sei se eu puser aqui, um repeater aqui, oi, não vou poder pôr o resto aqui, vou, não sei se assim vai funcionar, porque supostamente, se fazes para agora este bloco, e devia disparar aqui, oh, funciona, funciona, correio, é que assim fica, mais ou menos equilibrado, yup, 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 vamos ver aqui, o que é que eu tenho aqui, tenho aqui este stone, ok, não vão ser, não vão ser stones, vão ser, vão ser ovos do futuro, no futuro vão ser ovos, ah, três por três, vamos fazer aqui, um coisinho aqui, um coisinho aqui à volta, tão, 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 aqui vai levar lava, que é para elas morrerem, e todas as queimadinhas, neste aqui vai levar lava, do lado vai levar, vai levar água, que é para elas se afegarem, em vez de leverem queimadas, não, aqui, por isso agora vamos àquela, vamos àquela, parte, interessante, em que, a gente põe aqui vidro, aqui à frente, e agora vou pôr a lava por cima, que é para ser mais fácil, tenho aqui algum bloco que possa servir, de, de, não, 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 não tenho o produto, vamos precisar aqui dos ovos, porque sejam já os ovos, a lava está aqui, não, desveste aqui, ahm, 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 vou precisar a estes blocos aqui, e depois arranjo a maneira de pôr isto bonitinho, vou colocar aqui a lava, lava, Ok, fino, vamos ter que pôr aqui, não vale a pena estar a pôr vidro, vou só pôr stone mesmo à volta, aqui vai mesmo ter que ser stone, não convém pôr madeira, senão sabem o que acontece, não sabem? Board Down!!! Temos pena, uma carpetesita, não temos aqui carpets, não temos aqui carpets, vou continuar aqui. Eu tenho que começar a andar com escadas, que é por causa de aqui, 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 oi, oi, vamos fazer isto com 1 mais 1, depois não sei como é que vou encaixar aqui o telhado, ou o teto, neste caso, não é o telhado, o teto da coisa, mas não estou muito preocupado. Eu aqui vou para só ver, que é para a gente ir vendo as galinhas. A coisa, coisa e tal, agora mesmo se a gente consegue. Oh, olha como ficou cá fora. Oh, foi lá para dentro, pronto. Correr. Vai, nada para dentro, vai. Isso mesmo, haha, espertas essas galinhas, é? Ok, já temos algumas, eu depois ponho mais. Eu depois ponho aí um dispenser para pôr aí mais umas galinhas. Agora vamos ver aqui, se a gente consegue aceder aqui ao dispenser, nós vamos ter que bloquear isto aqui. Aqui assim. Assim. Mas já agora podemos pôr para baixo também. E vamos por aqui mais um bocadinho com essa aqui à frente. O excesso de que pode abrir, vai conseguir abrir porque tem vidro por cima. É considerado hair block. Agora aqui vamos pôr ovos. Odinhos, odinhos. Vamos pôr aqui mais uns quantos ovos. Para ver se a gente consegue fazer disparar aí umas galinhas. Ok. Já anda para aí outro zombie. Já temos aí galinha. Oh, oh. Só uma. Não dás mais? É preciso ter azar. Vai fazer os ovos santos e não vai dar uma única galinha. Ah, não. Já dá. Quando elas crescerem, pegam fogo e... Quando elas crescerem, pegam fogo e... ...e... O hopper vai coletar as penas e as galinhas. O que é fixe. O que é muito fixe. O que mais é que a gente precisa aqui? Não é nada. Está feito. Não é? Vou precisar de... ...por mais umas quantas galinhas aqui. Estamos aqui poucas. Elas põem os ovos. Os ovos caem no... Caem no hopper. Vêm para o dispenser. São dispensadas. E... Faz as galinhas bebés. Cool. Fixo. Está feito. Vamos partir para o próximo. Bom. Vou fazer até aqui ao lado. Mas esta vez, em vez de ser com lava. Vou fazer com... Em vez de ser com lava, vou fazer com água. E... Vamos já ir. Vamos mostrar como é que isto... Acabou de ficar. Bem. Tentando aqui uma beca EFK. As nossas... Bem. Já está construída outra, não é? As nossas supermerchicans já morreram. Já estamos aqui com o chicken. Estão fiocos aqui. Temos aqui duas chickenzinhas. Se viermos cá dentro... Eu vou ter que produzir mais umas quantas galinhas aqui. Mas pronto. Vou ter que fazer uma coleção de... Uma coleta de ovos. Primeiro. O sistema, como vocês viram, está igual. Ah... Comparator. O repeater. Depois o resto só ao comprido. Para aquele lado vai o repeater para o block. Para o dispenser. E aqui vem para este lado para fazer o block. Este lado está igual. E... Para iante. Vamos aqui a esta portazinha. Só para poder entrar e poder subir lá acima. E... Pronto. Assunto resolvido. Agora já temos... Cook chicken. Para acabar as batatas. E já temos ovos e rod chicken. Mas... Falta de comida não temos. Porque... Ainda temos aqui umas batatas. Já. Ainda tenho aqui dois pecos de batatas. Mas... Também temos as nossas vacas. Ok. Porque... O Lopes deu-me nesta espada. Tup. Ah... Que tem... Knockback. Banalfantópteras. Botem Luke. Team 3. E Fire Aspect 2. Ok. Vai ser a nossa... Estava... Estava derrificada a espada quando ele deu. Eu é que tive que reparar. E é... O que nós estamos a usar aqui para as nossas vacas. E vamos ter... E vamos ter bifos. Por isso... Não há muito... Não há muito menos para ocuparmos com comida agora. Sabe quem é que nós estamos nos preocupar? É Cotete. E eu duvido que vai ser possível acabar isto tudo hoje. Mas... Pessoal. Ah... Vou pôr mais à obra. Vou tentar fazer mais uma fila. E tentar... Se calhar fazer daquele lado também. Porque... Então... Aqui deste lado. Depois cá está. Está aqui esta parte aqui. Se calhar não vou fazer o colhado aqui. O colhado depois vai partir daqui. Se calhar... Hum... Tanta coisa para pensar. Tanta coisa para pensar. Tanta coisa para fazer. Bem... Eu vou trabalhar no colhado. E... Venho já ir. Tenho umas cenas para falar com vocês. Por causa da nova temporada. E... Pronto. E é isso. E... Estamos de volta pessoal. Poupá... Progress... Update... Eu já esqueço-me. Ah... Já... Aquela parte... Aquela parte já estava construído. Continuo... Sem... Fazer a mínima ideia. Como é que vou ajustar as coisas aqui no mind. Andai a pensar e a ver e tal. Mas não dá. Seja como for já temos este lado feito. Falta colocar umas becas de glowstone. Que ainda não deu para... Para colocar. Porque eu tenho que ir trocar glowstone. Tenho que ir trocar glowstone não. Tenho que ir trocar... Ah... Esmeraldas com... Com os villagers. Ok. Mas entretanto já deem um jeito aqui este lado. Não sei se vocês se pararam. Isto... Estava chegado um para trás. E... Não pode. E então vamos ter que... Vou ter que me dar estes excessos para a frente. E vou ter que organizar isto aqui. Porque... Não está bem. Não está bem. Tem uma vantagem que... Vai bater aqui de lado. E já vai dar para fazer aqui... Se calhar também vai aqui qualquer coisa. Seja como for. Fiz aqui isto também. Bem... Pelo menos pensei que aquela vaquinha... Estava fora. Ah... Fiz esta secção aqui. Esta secção aqui vai ser para guardar só as coisas mais valiosas. Ah... As shovels. As boots. Por aí adiante. Estou sentindo uma telemóvel a vibrar. Peço desculpa. Estou fazendo bem por uma telemóvel em silencio. Aham. Aham. E é claro que isto depois vai estar tudo... Vai estar tudo identificado. Ah... Estes são os excessos com as crepes. Não é? Tivemos tirado ali o excesso ali daquele lado. Mas já vamos organizando aí algumas coisas. Já vamos organizando aí algumas coisas. Eu tenho que arranjar aqui uns excessos. Uns baús. E a princípio deverão ser... Bem... Se calhar dois baús aqui. Estes dois aqui. Para... Por caso chegar aqui. Dropar aqui as cenas. E... Estar na boa. Que é para poder... Arrumar mais tarde. Por caso isto não estou com... Não estou com vontade. Mais pessoal. Ah... Queria falar com vocês por causa do 1.8. Já sabem que vai ser no dia 1 de Julho. Não sei se a minha estão a andar bem. Ok. Não sei porquê. Esta dá mais do que... Do que aquela. E eu tenho aqui um mini zombie. Não sei onde é que ele está. Mas o gajo deve estar... O gajo deve estar... Com uma precaria qualquer na mão. E não consegue... Não faz isso. Pode. Sempre que eu sair e volto. O gajo está aqui às vezes um exame. Tem que ir à procura dele um dia destes. Ah... Em relação ao 1.8. Já estive a pensar. Mais ou menos num... Digamos num programa. Não é? E... Já tenho algumas ideias. Uma das ideias... Ah... Tem exatamente a ver com isto. Eu vou fazer uma coisa parecida com isto. São droppers. Ok. São droppers. E por acaso falar nisto. Nós temos 6 níveis. A ver se a gente consegue mudar aí o nome ao dropper. E ver se com o dropper acontece a mesma coisa. Acontece com o excesso. E entretanto... Dispenser... Será que eu não tenho droppers? Ah... Entretanto vou falar com vocês. Ah... Vou fazer um dropper destes. Para cada um dos itens que existe no jogo. E vou enchê-lo. Ou seja isto supuestamente leva 9 stacks. Ou então 9 itens. As casas dos diamond boots. Ah... Vamos começar a fazer uma lista dos itens que existem no jogo. Os itens podem ser apanhados. Não ponho... Não... Não vamos pôr... Ah... Bedrock. Não é? Ora... Test. Test. Olha... Fantástico. É isso mesmo. Vamos depois renomear... Se me lembrar... Vamos renomear os droppers. Opas... Ah... Mas agora perdeu o nome. Viu? Quando se parte... Ele perde o nome. Fixo. Ótimo. Vamos renomear os opas com o nome dos itens. E então a ideia é o que? A ideia é ter um dropper destes cheio de dirt. Um dropper destes cheio de cobblestone. Um dropper destes cheio de stone. Stone bricks. Stone slabs. Mas... De acordo com todos os itens que nós temos no jogo. Mesmo os podem ser... Os podem ser apanhados armais. Os podem ser craftados e para aí adiante. E vamos colocar isto tudo num autentico bunker. Que é para o caso de haver um apocalipse... Apocalíptico. Ha... 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 Se calhar tem que substituir as skins, tem que colocar esta como segunda skin e a outra como primeira. Isto é uma das ideias para a próxima temporada, outra das ideias é ter um beacon, um beacon não, é ter um beacon de cada um dos os, mas agora não consigo chegar aqui ao beacon, não sei, consigo chegar ao beacon muito rapidamente, o problema vai ser subir, ver se a gente... Ouch, ouch, era quase, era quase, nós estamos safe aqui em baixo, não estamos, ui, acho bem, acho bem, o que é que os beacons dizem, esmeraldas, diamantes, ouro e iron, ou seja, vamos fazer um beacon de esmeraldas, um beacon de diamonds, estamos a falar de blocos de diamantes, um beacon de ouro e um beacon de iron, ou seja, são 4 beacons pelo menos, e ouch vai ficar, é o que vai ficar no centro da nossa base, possivelmente, ui, completamente bocado, ou para isto, ou para isto, e eu a dizer que os chocos da cada vez mais bocado, se calhar tem razão, não, um beacon de cada um dos os, daqueles 4 os, 4 beacons, assim em exposição, tipo, ouch, tipo no centro da base, ou coisa de jane, a base vai ser enorme, enormíssima, pelo menos pela ideia que eu tenho, e o que é que vamos fazer lá dentro, isso ainda não sei, ainda não sei bem, vamos fazer as coisas conforme, conforme elas forem aparecendo, vamos ter umas farms aí, nada de mega farms, vamos fazer coisas mais subtis, mais pequenas, funcionem com regularidade, e que vão dando as coisas conforme a cidade, nada de muito humongous, mais ou menos isso. Outra ideia é, os villages, o que é que esta a gente fica andando aqui a fazer, mas a pôr ovos, que é para, andando aqui a pôr ovos, que é para os meus, para os homens de espalhar os teus ovos, e ficar aí tudo legado, não é? A pôr. Tava-se a dizer, vai ser em mangas, vamos ter farms, todo o género, mais ovos, ok? Vamos trabalhar uma bequinha com redstone, aqui também não está. Deixamente não faço nem nada que esse gato está, mas eu consigo ouvi-lo, mas ele deve estar aqui em baixo ovos, vai aqui um buraco qualquer, que nós temos que descobrir. Outras coisas para o 1.8 é essas farms, e vamos trabalhar com os villagers, o que é ter os villagers? Quero fazer trapas com eles e para ir e diante, e quero vender livros, de todos os tipos e efetivos. Nós neste momento não temos muitos livros para comprar, temos o quê? Temos, já temos visto, temos aqui Infinity, não Efficiency, já podemos vender Efficiency, já podemos vender Let of the Sea, vamos poder vender Infinity, eu quero vender as name tags também, e vamos vender tudo ao mesmo preço, ok? Enfim, eu não tenho pra ir e diante, por isso uma carrada destes, vamos ter que fazer brilhinho, uma carrada destes villagers todos, que é para podermos coisas e tal, e se possível, porque eu tenho aí um, eu sou o Shepard, portanto eles mudaram de sítio, não é? Os Weapon Smits, se não houver alterações até o, até o 1.8 oficial, ou enquanto não houver alterações no snapshot, eles só dão espadas, machandos e chest blades, mas eu tenho aí, tenho aí um negócio com os villagers antigos, tenho aí um negócio que eu fechei com os villagers antigos, quero dizer que vamos poder arranjar as outras tools também, por isso é que eu tenho aquelas tools só das alíquil ali, aquelas pás e por aí adiante, porque eu faço aqui as minhas muralhas, depois vou lá ao meu canto secreto, e tenho lá um Weapon Smith que nos dá as armaduras completas e dá-nos as ferramentas todas, à exceção do Diamond Pool, e nós também vamos poder vender, mas vamos poder vender não é, mais uma vez, não vamos vender tipo picaretas a dois diamantes, porque precisam de três, não, vai ser tudo a um diamante, vamos vender tudo por um diamante, vamos ter promoções sociais e por aí adiante, e isso tudo para suportar a nossa nova aventura, cool? Acho que é mais ou menos essa a ideia do plano geral que eu tenho para o 1.8, nós vamos ter uma lista das coisas que vamos querer fazer para o 1.8, vai estar na descrição dos vídeos da nova temporada, mas sem que tanto, se vocês tiverem mais alguma ideia, assim completamente louco e variado da cabeça, porque são daquele tipo de ideias que eu gosto, digam aí, digam-nos qual é que é a vossa ideia, e a gente vê isso, agora eu não quero é fazer, mais uma vez, não quero fazer tudo, não quero fazer igual aos outros, não quero fazer aquele plano de, ah e tal, olha, sugarfane, goldfarm e tudo e tudo e tudo, mas vamos fazer essas coisas bem, mas vamos ter que fazer mais qualquer coisa além disso, vamos ter que fazer mais qualquer coisa além disso, vamos ter que fazer mais qualquer coisa além disso. Um abraço de vocês e até a próxima. Tchau, tchau.